Olá, este é o Boletim UFR dessa semana e essas são as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. A 15ª edição da Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, a CIEP, vai acontecer entre os dias 25 e 29 de novembro. E já é possível se inscrever como voluntário para atuar na mediação das rodas de conversa, que fazem parte da programação do evento. As inscrições vão até o dia 21 de outubro. O evento tem como objetivo discutir e compartilhar as pesquisas realizadas na UFPR, com fomento de diferentes agências de pesquisa, como a CNPq e a Fundação Oralcária, por exemplo, que tratam da relação entre ensino, pesquisa e extensão. As apresentações dos trabalhos serão em formato de roda de conversa, que vão acontecer no Centro Politécnico, abordando temas como comunicação, cultura, educação, meio ambiente e tecnologia. As vagas de mediadores são destinadas a servidores, docentes, técnico-administrativos, estudantes de mestrado e doutorado e pós-doutorandos, que deverão participar de uma formação já no mês de novembro, de forma híbrida. As inscrições podem ser feitas acessando o QR Code logo aqui abaixo. E para mais informações, o edital completo está no link que aparece na sua tela. Agora, olhem só que atividade interessante! A Semana de Letras, em parceria com a Oficina de Revisão, apresenta a terceira edição do curso de curta duração, Oficina de Revisão de Textos Acadêmicos. O curso vai ser realizado nas manhãs dos dias 19 e 26 de outubro. Aos sábados, na reitoria da UFPR, ao todo serão oferecidas 30 vagas para a comunidade interna e externa da UFPR. Com uma carga total de 12 horas, os participantes vão revisar um artigo acadêmico submetido ao caderno da 26ª Semana de Letras, que reúne os trabalhos das comunicações orais apresentadas no evento. As inscrições poderão ser feitas até esta quarta-feira, dia 16 de outubro, através do formulário disponível no QR Code aqui abaixo. Caso o número de inscritos exceda a quantidade de vagas, será criada uma lista de espera e os participantes deverão confirmar a sua presença um dia antes do início do curso. Em caso de dúvidas, não hesite em estar em contato via o e-mail ou pelo Instagram da Semana de Letras, que aparecem na sua tela. E olha também essa oportunidade para os alunos de comunicação, design e marketing. As inscrições da 13ª edição do Prêmio Insight de Comunicação já estão abertas. O prêmio é organizado anualmente pela empresa Júnior Fábrica de Comunicação aqui da UFPR e desde 2010. Podem participar alunos de comunicação, design e marketing vinculados às instituições públicas e privadas de todo o Brasil. O evento será dividido em três dias, em que no primeiro dia os estudantes receberão um case real de uma grande empresa, este ano a Ambev, de forma remota e tem a chance de ouvir opiniões e insights sobre os cases, com palestrantes influentes no mercado. No segundo dia, após o envio de suas propostas, também de forma remota, os inscritos vão receber feedbacks de jurados referência na área. E finalmente, no terceiro dia, a premiação das três equipes vencedoras acontece presencialmente na FESP Curitiba, no dia 23 de novembro. Os estudantes interessados devem formar equipes de até três pessoas para se inscrever. As inscrições abriram no dia 14 e devem ser feitas individualmente até o dia 6 de novembro, pelo aplicativo da TIRS. Você pode acessar o link pelo QR Code aqui abaixo. A taxa de inscrição individual é de R$ 16. Para mais informações, acesse o Instagram do evento, arroba Premio Insight, que aparece na sua tela. E acompanhe as redes sociais da Fábrica de Comunicação, arroba Gfábrica, no Instagram, a organizadora do evento. E no último dia 10 de outubro, se comemorou o Dia Mundial da Saúde Mental. A pesquisadora e ativista de Curitiba, Fabiane Valmore, concedeu uma entrevista exclusiva ao Ciência UFPR, onde ela aborda os seus estudos com os artistas da saúde mental e as dificuldades de trazer a visão dos usuários da rede saúde mental para as políticas públicas. Socióloga e mestre em Ciência Política pela UFPR, Fabiane Helene Valmore, passou por um sofrimento psíquico intenso e deu voz aos chamados artistas da saúde mental, que é um dos termos usados para designar quem se expressa pela arte como forma de psicoterapia, herdando a rica trajetória da médica psiquiatra Nise da Silveira, que vem desde a década de 50. Leia a entrevista completa concedida a Camille Bropp com áudio e galeria de fotos disponíveis no site Ciência UFPR, que você pode acessar pelo QR Code logo aqui abaixo. O boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Grata pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto